Uma mulher casada no poço da angústia e do arrependimento No poço da angústia e do arrependimento E ela traiu o marido com quem? Com o irmão Com quem? Com o irmão dele Com o cunhado Com o cunhado Quando disse mulher casada no poço da angústia e do arrependimento A pergunta que vem é, meu Deus, quem comeu, né? Quem comeu essa pessoa? É verdade Para gerar essa agonia, deu para quem? Exatamente E pode ser para qualquer um Mas quanto mais perto da família, da casa, da intimidade Mais horrendo Angústia e arrependimento Angustioso e arrependível é até a morte É isso mesmo E aí, Paulo? Caio, eu sou casado há seis anos com um homem difícil Ele parece uma criança sempre É o que dá ficar casado com um homem difícil Que parece uma criança um dia Olha, minha amiga De quatro respostas atrás Presta atenção nessa Você de trinta e poucos Casado com um homem de quarenta e poucos Que é um criançom É Chega uma hora, ó Seis anos depois Aí, Mr. Músculo O gel entra na parada Olha só Entra e cai Aí ele faz o que, Caio? Ele chega e faz Aí a menina diz Que coisa diferente Esse aqui é um homem Aí ele diz Tem mais, meu filho Tem mais aqui, não falta Aí Aí vai Ele vai ficando que é um negócio feio Viu? Então, é o óbvio Acontece Casado há seis anos Com um bobão Aí chega o cunhado Mais safo Legalzinho Atencioso Preocupado Te ouve Fica pra trás Tá precisando de alguma coisa Cunhadinha Assistência Aí você começa a abrir o coração A falar do irmão dele Puxa vida, o fulano não se emenda Não amadurece Aí no início ele fica calado Depois ele começa a dizer Olha, infelizmente É assim, desde o começo É que eu não tinha liberdade com você, cunhada Mas se eu tivesse Eu teria dito Não casa com fulano não Que você vai sofrer Ele não vai crescer Você é mulher demais pra ele Ele não tem estrutura pra isso Aí voltou lá várias vezes E você às vezes estava chorando Aí ele te abraçava Aí você começou a sentir o cheiro do peito dele Ele começou a sentir o cheiro do teu cabelo Do teu pescoço Aí a tua coxa tocou na dele Aí o bicho falou Meu Deus, meu irmão Passa bem Meu irmão passa bem Aí vai, vai, vai Aí ó Começam a ter respostas involuntárias A revelia A invulnação Respostas involuntárias Gotejamentos Gotejamentos espontâneos de um lado E macaquices espontâneos de outro Lágrimas rolando E alavancas em processo Alavancas em processo Aí começa a angústia Eu não quero Mas eu tô morrendo de vontade de querer Meu Deus, eu não posso querer Mas por que que eu tô querendo Aí começa Aí briga, briga, briga Quanto mais briga Mais tesão vem Até que chega aquele dia Aquela hora Que eles correm assim Aí eles se atracam Se devoram por inteiro Aí quando acaba A agonia Começa a agonia E a agonia E a depressão E o arrependimento E a loucura E o que que eu fiz Aí vem a cunhada, a mulher dele Aí vem o marido Olha pro marido e diz Meu Deus, meu marido é um idiota Mas eu não devia ter feito isso com um idiota Por que que eu não me separei do idiota Ao invés de fazer isso Por que, por que, por que, por que Vem amiga O que mais que você quer acrescentar Porque a história é essa E aí O que que ela diz Eu sou casada Eu sou casada faz seis anos Com um homem difícil Ele parece sempre uma criança Eu sou uma mulher bela E meu marido Ama me elogiar Entre os familiares Do sexo Aí abre o tesão Na primarada Pô, o cara bota na vida O cara é, rapaz É perdidão Vou te dizer Olha, minha mulher Isso aqui é mulher de verdade Ela vai contar isso Ele fica tudo que é primo babando Os irmãos mais novos Rapaz Mulher da gente, meu querido A gente não elogia A gente fica caladinho A gente elogia no quarto Elogia com ela Elogia no pé do ouvido dela Mas a gente não vive fazendo propaganda Meu Deus Ah, eu tenho uns conhecidos Que, meu Deus Todos se deram mal A fulana Você não sabe Como é que a fulana É apertadinha É uma delícia Por que esses caras falam isso, Caio? Como é que a fulana A fulana Olha Ela é estufadinha Ela tem ali Você precisa Fulana Eles vão te contar O cara fala isso pra você Fala pra roda de amigos Pra galera Na mesa Na mesa A gente fica aquele bando de amigos Ouvindo aquele negócio Ai, a fulana Fulana Vou te homenagear A fulana Ai, vão, vão Ai, um dia a fulana Chega carente O cara viaja Trai a fulana Ai, os melhores amigos Entram na fila Da consolação Claro Faz Vou chegar e vou Consolar a fulana É Especialmente marido Igual ao dela Gang bang da fulana Marido igual ao dela Olha Não pega Quando tem que pegar Mas vive divulgando O que não deve divulgar Olha isso É um bobão É Vamos lá São comentários do tipo Ai, ela Ela ia fazer Minha esposa é gostosa demais Ai, que derrota Isso é ruim demais Tem que tomar tal Toma tal O cara que fica dizendo isso É Já tem este garantido Lá, levou E não é um chofar Tem um chofé Que vai conduzir Olha lá Vai conduzir Pela madrugada A sua mulher E você vai ficar nesse estado Por enquanto é unicórnio Tome cuidado Senão você vira multicórnio Angalhada danada Olha a outra frase Elogiando a mulher Para os companheiros Olha as pérolas Que o marido dela Solta na galera É Minha esposa é gostosa demais Minha esposa faz tudo na cama Ai Olha que Olha que cara ruim Minha esposa é cheirosa e linda Mas na intimidade Por que que ele não abre logo Uma fila e vende ticket Isso Vende ingresso Vende ingresso Vende ingresso Olha o ingresso custa tanto Capitaliza isso ai Organiza Põe na bilheteria E ela numa cama Que sai lá dentro Bora capitalizar o negócio É Vai ganhar uma grana Abre o capital Abre Vida Marido S.A. Chama o povo para o baú da felicidade Isso Bota na Nasdaq É Né Isso ai a gente não bota Num caso desse o cara enfia na Nasdaq O pessoal vai todo mundo querer comprar uma ação da Nasdaq Uma açãozinha Vai Preferência e uma preferencial Ah vai É o que acontece né Porque ela é companhia limitada É empresa familiar Empresa familiar É companhia limitada Limitada Mas Mas na intimidade Compartilhou com o irmão Mas na intimidade Caio Ele me trata como um objeto Aham Ele sempre é muito rápido Sabe Aquela Aquela comidinha de picota É um galo Um galo Um grampeador É Passarinho voando O cara é um grampeador Ele vai lá e pá Grampiou Tchau Aí não né É o rei do papo Não há carinhos Ou elogios O irmão dele Vai entrar agora a cena Corta pro irmão O irmão dele escutando esses elogios Vem conversar comigo dizendo que os comentários do meu marido Era uma falta de respeito dele Era uma falta de respeito dele para comigo O irmão começou Que tava dando um tesão danado Um cara como eu Bacana então Que sou amigo dele Sou irmão Não sei o que Já tô ficando oriçado Ele não Aí ele já começa a cantar O cara não pode dar esse mole Sabe como é que o cara começa a cantar nessa hora Ele recrimina o outro Por não estar sendo sóbrio Está falando coisas tão gostosas dela em público A ponto de que eu tô ficando aceso Não pode Não faz bem Não pode fazer Olha cunhado Não pode fazer Porque eu que sou eu Que não tem nada a ver Tô ficando cheio de tesão É Aí ela já começa a dizer Ih meu Deus O meu cunhado Anda endurecido Aí a mente dela vai trabalhando É É só uma sementes Troca de sementes Troca de sementes Só isso Semente Já pegou Já tá o suco feito E aí? Eu me senti a vontade Pra desabafar com ele E falar como o irmão dele Me trata como um objeto Olha só como é que eu acertei Aí ela já se abriu O cara não precisa nem ser profeta Né Braulio? Não precisa Eu contei a história toda A conversa, rapaz E aí? Uma amizade nasceu É Uma amizade Entre ela e o cunhado Uma amizade nasceu Aí começam as consolações As intimidades começam Vão se aprofundando E aí Braulio? E daí nós começamos um romance Ah Esse romance durou um mês Porque tanto eu como ele Nos arrependemos Profundamente Profundamente Depois que se socaram Ninguém se arrepende antes Ah não É só depois que comeu muito Né cara? Ninguém se arrepende Quem se arrependeu primeiro Né? Também tem que ver Quem se arrependeu primeiro Se foi ela ou se foi ele É Porque se foi ele É um atestado ainda pior Da safadeza do irmãozão Comeu, comeu, comeu E falou Cunhado eu tô angustiado Não tô dormindo Nós vamos ser apanhados Isso e aquilo Aí ele joga tudo na conta Da irreflexão Do que fizeram E do perigo mortal Da eventual descoberta Aí vai saindo de fininho Nós não deveríamos Não deveríamos nunca Mas olha Eu jamais esquecerei Infelizmente Esse é um sentimento É um desejo proibido Mas ele pontua, né? Proibido Infelizmente É proibido Nós vamos ter que parar E quando ele fala Aí o tesão vai aumentando Aumentando, aumentando Só tem um mês Tem um mês Tem tudo pra explodir Daqui a três É, mas a explosão Vai acumulando, acumulando Acumulando Explode de novo Se não tomar uma providência radical Explode de tempos em tempos Mas a explosão vai vindo Daqui a nove meses Tá grávida do cunhado Ai, Jesus Eles não param de aumentar Os problemas da vida Nós pedimos perdão Ainda vai transar sem camisinha Com o cunhado Isso aqui é maluquíssimo É mais um caso De um Não é que o Caio fica triste Não, eu fico Poxa É mais um caso Entrega a begala Mais É É de entristecer Mais um caso De nenéns Nascendo no No ventre de cunhada Cujo filho É atribuído Ao marido E quando O pai biológico Ou o irmão Toda semana Aqui tem dois Três casos Iguais a esse Dá uma tristeza Porque é uma complicação Pra vida Que não tem tamanho Então o pessoal Não se emenda Nós pedimos perdão Um ao outro Quando eles pararam Nós pedimos perdão Ao outro E oramos Rapaz Isso aumenta o tesão Agora eu descobri Que eu estou grave E o nosso medo É que esse filho Seja dele E não do meu marido Claro Claro que faremos O DNA Mas se o filho For dele Como agir Diante do meu marido Eu devo confessar Tudo logo Ou esperar o DNA Estou sem orientação Para o que Ferrar a vida De todo mundo Qual é a intenção Confessar Tudo para que Para o marido Para ferrar o que Para além de tudo Ainda fazer Uma calamidade Pegar assim Bosta E sair espalhando Vamos pegar aqui Vamos fazer um festival De bosta Isso Tá Pega assim Pá Joga no irmão Joga nos sogros Joga na família Espalha Merda É isso Minha filha É É o famoso Espalha merda É É o besouro Rola bosta Pulverizando Merda É É aquele avião Que desce na plantação E vai jogando Bosta E vai soltando Bosta Tá todo lado Né Tá pulverizando É pra adubar Pra que Pra que Minha querida Pra que Pra que Porque que você Simplesmente Não se separa Desse marido Você não ama É totalmente Desadmirada Não quer ficar com ele Nada Não tem O que que você Tá fazendo aí A menos que você Seja uma mulher Muito Ruizinha Mas não é o caso Você é uma menina Bonita Jovem Casou errado Com um bobão Crianção E complicou mais A vida ainda Com o irmão dele E vai complicar Mais ainda Se tiver grávida Do irmão Se tiver grávida Dele também É um complicador Desnecessário Porque com um homem Que você não ama Você não devia Estar ficando grávida Dele E se a gravidez Ainda é herança Do cunhado Com quem você Transou Fica mais complicado Ainda Em qualquer dos casos A melhor saída É sair Nada impede Você de se separar Estando grávida Não importa De quem Não importa De quem Olha Nós vamos nos separar Se você Se você Depois descobrir Que o filho Tem o DNA Do irmão Você pode Decidir uma outra coisa Mas Chegar E dizer Pra ele Que o filho É do irmão Jogar isso Na cara Da família Inteira Vai criar um problema Desgraçado Pra você Só vai ampliar Muito mais A calamidade Eu sinceramente Sairia Sairia logo Me divorciaria E teria meu filho E ele não seria filho Nem do cunhado E nem desse pai Se for filho Biológico do cunhado Não precisa ser Dispense o cunhado Você está liberado De qualquer compromisso O filho é só meu A gente não vai prosseguir Eu não quero E se for do marido É a mesma coisa Se quiser me ajudar Me ajuda Se não Não precisa Se o filho for do irmão Não precisa dizer Que é do irmão Só basta dizer Que do irmão Você não quer nada E do seu marido Também não Porque não Porque não Estamos vivendo juntos Não tem porque você Sustentar Um filho De uma relação Que não vai continuar Eu prefiro Cuidar de tudo Sozinho Esse foi O melhor destino Ao qual você Se acorrentou Diante da construção Pantanosa Que você criou É o que eu tenho A lhe dizer Seria a única saída Minha querida Para diminuir Danos Porque tudo aí Implica em danos Para sair falando E contando essa história Para lá e para cá Se for para criar Um circo de horrores Para um monte de gente Que não precisa disso Só se for por vingança Está aqui Está aqui Então Haja com descrição Já que o que aconteceu Foi tão imbecil Você entendeu? Deus te abençoe Eu estou aqui todo dia Se pudesse ser útil Em outra ocasião Nos procure Eu estou direto aqui E se o irmão E se o irmão do seu marido Quiser falar Que ele venha Minha sugestão É que o seu marido Não seja informado Senão isso pode ser Um jogar Bosta No ventilador Do pior tipo Essa caca humana Pútrida Para quê? Se a gente pode Botar em lugar Escuso Se levantar E Seguir o caminho Reduzindo danos Tá bom? Vem me vê TV O canal é você O canal é você